Fala aí meus queridos, beleza com vocês? E não, vocês não estão tendo um déjà vu nem nada do tipo? Sim, eu já gravei um vídeo sobre as classes de Outer Ring anteontem, só que pelo infortúnio do destino, né? Quando eu gravei aquele vídeo com algumas classes já confirmadas e algumas classes que eu achei que no Network Test viria, porque eles confirmaram classes do Network Test como oficial, né? Eu decidi fazer aquele vídeo, só que no dia seguinte teve aquele acesso que a mídia lá de fora, né? Jogou por 7 horas, e aí aquela é a versão final de Outer Ring que eles jogaram, e eles falaram todas as classes que estão lá. E o canal que falou todas as classes que estão lá, inclusive o Twitter de Outer Ring já confirmou umas duas classes que ele tinha falado lá, então eu sei que tá certinho agora, é oficial essas classes, tá? Eu peguei lá do vídeo do Facts for Life, que inclusive é uma wiki de Dark Souls, então eles focaram bastante nessas questões de algumas coisas como classes, e agora tá certinho, agora é oficial, agora que nada vai mudar, a não ser que a FunSoft mude de última hora, mas como era a versão final, acredito que não vão mudar, e essas são as classes oficiais do Outer Ring, tá? Eu mudei o título daquele vídeo lá pra desatualizado, e esse aqui agora é o certinho, as classes certinhas do jogo, beleza? E vocês vão ver que conforme passar o tempo, o Twitter de Outer Ring vai aparecendo novas classes, vocês vão ver que tá batendo certinho com esse aqui, pelo menos eu tenho 99% de certeza agora. Então vamos falar das classes do jogo, que tem classes novas, classes que foram escolhidas, tipo o Enchanted Knight, que eu falei que é uma classe muito forte, ela não tá no jogo oficial, né? Inclusive ela era muito forte, eu achava, por isso que eu acredito que eles mudaram. Então vamos falar da classe oficial do Outer Ring agora, e lembrando, vamos sortear mais um Outer Ring no lançamento do jogo nas lives, pra quem participa lá, então acessa o link na descrição, segue a gente lá e vê como se faz pra participar, puxa um pouquinho aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. São 10 classes no total que nós vamos ter, algumas classes são bem parecidas com o Dark Souls, com nomes diferentes, tá? Vamos começar com a classe Hero, que é a classe que foi revelada aí, que era Champion antigamente, ela tem um vigor alto, bastante Endurance também, e um bônus arcano interessante. Você começa com o Machado de Batalha e um Escudo de Couro, essa classe aqui também começava, eu não achei a informação dessa agora, mas a Champion começava com uma Piromancia de Cabeça de Dragão, que você podia invocar também, mas isso não é confirmado. Temos a classe aí de Bandit, né, Bandido, que é como se fosse a classe ali de Assassino, barra Stealth, é uma classe que começa com bastante destreza, bastante inclusive arcano também. Essa classe você começa com uma faquinha, né, uma adaga, você começa com um arco curto, e também aquele escudinho, aquele Route Shield, aquele escudinho que você é pequenininho, que essas classes começam, que é aquela focada pra você dar um Parry. Temos a classe Astrologer, não sei como vai ser astrólogo o nome, essa classe é uma classe aí focada em magias, você vai começar com um cajado, você vai começar com uma espada curta, e você vai começar com um escudo, essa classe aqui tem um bônus muito alto em inteligência e Mind, então é uma classe bem focada aí pra quem quer usar magias, né, já começa com um cajado, e é uma classe um tanto parecida com a classe lá do Enchanted Knight, que foi removida, né, e essa aqui, entretanto, ela tem a força bem mais baixa com Enchanted Knight, então é uma classe focada justamente pra castar magias. Temos a classe de Warrior, que essa classe aqui não mudou, é basicamente a mesma, é uma classe com bastante foco em destreza, tá, tem uma destreza alta, e é uma classe que você começa com duas cimitarras. Temos a classe do Griffith, né, que é a classe do prisioneiro, essa classe aqui a gente ficou na dúvida do que era, mas os status delas estão aqui, é uma classe meio que híbrida, ela tem alguns status interessantes altos, não sei como que vai ser pra build disso, mas ela, por exemplo, tem a inteligência um tanto alta, e também tem uma destreza bem alta, então é uma classe que tem no foco essas duas, talvez uma classe meio híbrida de você usar Dex e você usar magias ali, não sei como vai funcionar, mas ela tem esses atributos, e tem um pouquinho de Mind também, que aumenta sua barra ali de magias, né. Essa classe aqui, ela começa com uma Stock, que é aquela espadinha de perfuração, tipo uma rapierazinha, começa com um cajado e um escudo. Em seguida, nós temos a classe de Confessor, que essa classe, ela começa com os atributos altos em fé e em Mind. Ela começa com uma Broadsword, um escudo e um selo, pra você castar ali milagres no jogo. Em seguida, nós temos a classe do Vagabont, que é a classe ali da armadura pesada, ela é meio que equivalente à classe Cavaleiro, nos outros Dark Souls. Ela tem um vigor muito alto, e ela tem uma destreza e força muito alta. Eu acredito que é uma classe focada em você fazer Quality Builds, né, aquela build que você equipara destreza e força. Essa classe, ela começa com uma espada longa, começa com uma alabarda também, e com um escudo fora essa armadura pesada dela. Nós temos o Profeta, né, o Prophet, que é bem parecida com a classe ali de Confessor, tá? São duas classes aí focadas em fé. Só que a Confessor, ela tem um pouco menos de fé, dois pontinhos a menos, enquanto a Prophet tem mais em fé e em Mind, né, que é pra você conseguir castar mais magias. Acho que a diferença é que o Confessor, ele tem mais destreza, né, tem bem mais destreza que essa classe, o que te permite usar algumas armas um tanto diferentes, e um pouco mais de Endurance. É como se a Prophet fosse uma classe um tanto mais papel, com armaduras leves, enquanto a outra, né, a Confessor, com um pouco mais ali de defesa. Ainda não foi revelada a imagem do Confessor, eu acredito que ela vai ter uma armadura mais pesadinha, que é do Prophet, pelo menos é a meu palpite. A Prophet, ela começa com uma lança, fora o selo pra você castar magias. No beta, ela começava com uma clava, né, mas parece que foi corrigido, e agora é uma lança que você começa com essa classe. Nós temos a classe de Samurai também, que é uma classe pra galera aí, que curte as builds, obviamente, de destreza. É uma classe que tem uma destreza um tanto alta, uma Endurance, né, um tanto alta também, então é boa pra esse tipo de pessoa. Essa classe, ela começa com uma Uchigatana, sim, a classicíssima Uchigatana, com um arco longo também, junto, e alguns arcos e flechas, e também um escudinho ali de madeira redondo. Essa classe aqui, dependendo do visual, vai chamar a atenção. E, por último, nós temos o Ratch, que em tradução livre, significa miserável, ou miserável. E, se você já adivinhou, sim, essa classe, ela é equivalente ao Deprived, que é aquela classe que vinha quase pelada no Dark Souls, sem muito atributo. É aquela classe um pouco mais hardcore, pra você começar um pouquinho mais hardcore o jogo. Ela começa em 10, em todos os atributos que você tem, e vem com uma clava, pra você se virar, na alegria de viver dentro do jogo. Pois é. Então, essas aqui são as 10 classes do jogo. Algumas, como vocês viram, não tem o visual revelado ainda, o que vai ser interessante, ver o visual delas. E aí, a gente vai conseguir, inclusive, escolher um pouco melhor. Porque eu sei que a gente escolhe muitas classes pelo visual também, além só do status. Eu tô bem curioso pra ver o samurai, como é que é. Mas eu acredito que, aos poucos, eles vão liberando lá no Twitter, e aos poucos, eles vão aparecendo aí, pra galera. Eu vou começar a postar, talvez, na aba comunidade, quando liberar essas imagens. Não preciso fazer um vídeo pra isso. Então, aí eu vou mostrando, pra vocês, como vão ser. Bem, esses aqui são os nomes oficiais, os itens iniciais, que essas classes podem começar, podem mudar, talvez, como o Profeta. Eu fiquei meio, achei meio estranho, porque geralmente, as classes de fé no Dark Souls, começavam com clavas, ou massas, né? E, aqui eles mudaram, não começa, começa com uma lança, eu achei meio estranho. Então, eu não sei se os itens iniciais vão mudar, mas de algumas classes, eu acredito que não. Tipo, a cimitarra do warrior, não deve mudar. Ah, o chigatana, né? Do samurai, afinal é um samurai, então, ou o chigatana, ou outra katana, que ele vai começar. Mas, mais ou menos, é isso daí. Agora tá certinho, não vamos desatualizar mais nada, espero, né? Eu fico por aqui, muito obrigado pela compreensão de todos, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e fui!